Fala galera, Storm na área trazendo mais um vídeo de Cavaleiros do Zodíaco, hoje atendendo ao pedido do Daniel Saga de Gêmeos Maligno com Explosão Galáctica vs Fenrir de Eliott Valeu pela audiência Daniel, boa luta! Sofra para sempre em uma prisão de gelo, Round 1, lutem! Outras imensas! Fica olhando! Garra do novo assassino! Que? Nifersaz! 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 Isso termina agora! Carra do Lobo, assassino! Nifersaz! Nifersaz! Explosão Galáctica! No golpe! Round 2! Lutem! Nifersaz! Nifersaz! Explosão Galáctica! Nifersaz! 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 Explosão Galáctica! Esca Planning! Nifersaz! Dira o rusty do Lobo. Tilleras! � Lutem o fecho! Perda! Talvez que, feminina no ódio! E é isso aí, galera. Não deixem de assinar o canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Obrigado por assistir, forte abraço e até mais!